Se não for as duas, foi uma, eu tenho certeza, uma eu tenho certeza que a gente ganha, foi logo a primeira. A gente engoliu os caras. Claro que eu não fico, tá ruim, a gente vai ganhar. Teve uma que a gente quase ganhou, que a gente não ganhou por bobeira, porque eu morri. Sam Rock, lembra? É, parece que hoje não tá bombando o servidor não. Será por quê? Deve usar pra eles que o pai voltou, parceiro. Eita, papai. É, segunda-feira eu já pego outro fone novo que eu comprei aqui em casa, eu comprei outro já JBL. Vamos ver se não quebra igual o outro. Sete. Rapaz, eu comprei pelo site um JBL pelo Mercado Livre. É 450Z alguma coisa o nome dele. JBL 450Z alguma coisa. O som dele é absurdo. Só que, porra, o bagulho quebrou na minha cabeça do nada, estalou na minha cabeça. Quebrou no meio aqui em cima, no meio da minha cabeça. Alô, o que você tinha? É, o da JBL, é bonzão. Headset da JBL. Um dos melhores no mercado. No Brasil, né? Pra mim, o melhor headset que existe é o Turtle Beach. Esse é o melhor pra mim. Turtle Beach. Turtle Beach significa a tartaruga da praia. Ou praia na tartaruga, alguma coisa assim. Ele é grandão, ele pega tua orelha toda, tá ligado? O acústico dele é monstro. Os melhores streams de code que eu vejo pela Twitch, os caras todos usam ele. Ei, é USB ou é P2? USB. USB funciona pra gente também, pô. Já tem que adaptador, não? Não, por que, pô? Tá ligando o console direto? O console tem três entradas USB. Tem. Pelo menos o meu USB tem. Três entradas USB. É igual eu faço com o adaptador aqui, pô. Eu uso o adaptador na entrada da frente, que é o USB, o adaptador. Logo na frente, embaixo da entrada de disco. Plug ali. Eu controlo o que é pra mim ouvir, eu plugo ele atrás, que é USB. O nosso controle é USB, pô. Quer dizer, o meu é, né? O meu FII é USB. Não sei o teu. Ah não, tem a pilha, né? Padrão. Gostou da parada do mais preto? Eu ainda não testei, não. Vou testar agora, no PUBG. Testei no code e gostei. O problema é que se eu usar a deixo daquele jeito, meu. Só que... Tu notou diferença, não? Minha TV também tem... Tem? Termina de falar. Peraí que eu vou ler o nome aqui. Não tá. É... É... A faixa... RGB. Eu deixo ela limitada, aí fica tudo... Tudo que é... Que é pra ser preto, fica preto demais, tá ligado? Meu mouse não tá funcionando não, meu mouse. Ah, não. Vai funcionar. Eu não vou quitar não. Era em gel. Vamos lá. Vamos lá. Não tem? Vamos lá. Vamos, vamos lá. Arrega. Vamos lá. 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 Rapaz... Vamos lá. 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 Manda aqui no banco pegar auxílio Apagando o fone Auxiliar da maneira que pode Todo mundo está sendo auxiliado Qual é isso ai? Caralha, onde tem arma não? Eu estou de M16, virril A-12 Deixa o sniper aí, fala com o pai Atenção Atenção Sublante Dropei Ah não, dropei não Por que o opsor do O Hino O Hino Atenção 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 Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Mas chega pra dois. Ah, dois compensador um do lado do outro. Obrigado, Deus. Pensado, eu ia aceitar. Eu dropo um pra tu botar na M16. Eu dropo. Eu acho que meu já tá. Tô. Coelho de três. Mochila de três. De capa dois. Achei tudo naquele... Capãozinho que eu peguei, ó. Tá de capa dois? Tô. É. Acho que deu, né? Peguei uma matinha. Tem de... Tem de empenhar. Depende, qual delas? Esse carro. Porra. Patrocino. Porra. Patrocino. Tem de empenhar. Na munição aí, ó. Capa dois aí. Usando cinco beis, agora. Eu tre ino a trinta. Eu vou... Tô usando as duas pra falar a verdade. Opa. Foi do... Matou o tala De socar lá Um tirão só que ele deu Tchau E aí 6x aqui Meu Deus, cara Vamos lá. Mais uma bebida aqui. Mais uma bebida. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oh, tô ligado. Você tá usando aqui a munição. Aqui tem. Ó, tô ligado. Já? Quero tudo, deixa eu ver. Com o kit de só é uma seringa. Não tem DMR, não tem sniper. Ah, tá explicado o que que é agora, hein? Aqui tem carregador de DMR. Achei uma SKS, sério. Dropei 5B aqui. Sentir lava aqui do outro lado. Não, já tá. Quer ver? Achei que de cara já ia acertar a boa. Aí ia ter que quebrar essa máquina. Não vai de carro não. Vai de... Surfe no ar. Você tá doido. Eu tô com um kit, velho. Caiu um energético meu aí Caralho, essa magna está pobre demais Acabou Cês vazio a máquina, cê foda Ainda veio aqui e roubou minha bebida Só colocar no chão Seleciona ele ali Ah, mas tem que ser perto de mim Tem que segurar As paraquedas dentro da mochila da autogênica Deixa eu descer Oh, solta A distância é cura Assim rolau Vou ouvir um passo Espero que esteja aqui Oh, super-mei Tem quase que a segunda cara aqui Passou por aqui Já Carvalho Fila 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 É assim, né, assim? Nossa, eu tinha uma látua, assim, um pedido aqui. Vai ter um corte dado uma hora ali. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Atira não. Ai, tô sem arma. Mata de susto. Pronto. Tá de onda, mano. Perdeu a mochila. Não, você tava sem mochila já, pra falar a real. Caralho. Sua mochila foi embora. Bugou. Se você apertar o menu, aparecem umas coisas tudo. Olha aí. Ah, mentira, mano. Tá, tá, tá gravado. Se eu pego um pedaço do clipe aí, manda lá. Caraca, mano. Com certeza. Nossa, velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se tiver gente pra cá, vai vir agora. Caraca. Nunca vi isso. Ah, mas quando tá pendurado, ela até some, pô. Fica do paraquedas no lugar. Ah, o meu tava, o meu tava com o paraquedas aí, depois que apareceu. Oi. Tá não, tá. Tchau. Se eu ganhei, foi o C? Vá direto? Gastei o estranhador E a gente só tá embaçado A idade, pô Não, pô, não Caralho, bó, bó Ó, vou falar essas coisas Vai tomar água É o que eu falei Caralho Caralho Caraca, tô com um kit panguando aqui A bebida eu tenho seis Seis Caralho 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 E aí, isso é o outro, hein? E aí, isso é o outro, hein? E aí, isso é caralho. O que é isso? 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 Só não vi. Só ouvi o estímulo. Não mata! Aí eles estão pegando Outro canto, só que ele está atirando a costa Digo lá Aí foi Aí foi Foda gente, deu mole Tem que ter ido embora Ok, nós estamos mortos Se for a cidade Também se vai Passei que eu não chego também Eu tinha esquecido os caras costas e ido embora. Eu tinha esquecido os caras. 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 É, acho que eu tô dormindo já 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 E aí Eu tô dormindo já Eu tô dormindo já E aí Eita caralho E aí 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 E aí